Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido aí, simplesmente como Larissa Manuela do mundo do Trap, tá ligado? E hoje a gente vem aqui desbravar aquela reportagem que eu trouxe pra vocês no dia de ontem, no qual revelava simplesmente que é que estaria vivo e esse tipo de coisa E rapaziada, hoje eu trago pra vocês que eu achei a reportagem, tá ligado? Enfim, vamos começar com o vídeo e explicar tudo pra vocês, então me segue nas redes sociais aqui e não deixe de me seguir no Instagram de Trap Mas também não deixe de se inscrever aqui no canal pra ficar ligado em tudo também Então vamos começar com o vídeo Então rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês aí a explicação notória daquela reportagem que eu trouxe aqui, ó No dia de ontem pra vocês, tá passando o vídeo aí agora na sua frente, também vai estar o link na descrição Então eu vim trazer pra vocês rapaziada que eu achei essa reportagem, tá ligado? Então a gente vai ver essa matéria completa e explicar tudo o que tá acontecendo pra vocês na internet no dia de hoje, tá ligado? Mas vocês já tão ligado, mano, a reportagem basicamente consiste em dizer que X está vivo e que possivelmente toda a morte dele seria uma farsa Sua mãe teria revelado isso Se você não viu esse vídeo, mano, eu vou deixar o vídeo pra você com o link na descrição pra você ficar antenado em tudo, mano Então vamos começar com o vídeo aí Então rapaziada, aqui tá a reportagem pra vocês aqui Realmente a reportagem aqui aparentemente parece ser a mesma que foi revelada pra gente por meio da internet aí Que todo mundo começou a ver aí, vamos dizer, divulgar pra todo mundo, tá ligado? Porém a gente vai descendo aqui, ó A gente vai ler aqui, ó A mãe do rapper XXXTacion que morreu em junho de 2018 aos 20 anos Quer de volta o carro no qual o filho foi assassinado a tiros Segundo o TMZ, um procurador do estado em nome de Cleópatra Mãe do cantor entrou na justiça pedindo a BMW e 8 do modelo 2017 seja liberada Aqui a gente já vê algumas coisas bem complicadas pra vocês, tá ligado? O que acontece, rapaziada? Eu já vou mostrar pra vocês um bagulho muito treto aqui A gente tem aqui uma reportagem, mas ela não tem nenhum contexto de reportagem ou do título daquilo que ela tava falando, tá ligado? Então você vai ver que tá meio esquisito E mano, eu trouxe pra vocês dentro do vídeo o que? Basicamente o que a gente poderia ter tido uma reportagem publicada e o pessoal viu que era falsa e tirou ela do ar, tá ligado? Então, tipo assim, já ficou meio estranho, só que o que eu vim trazer pra vocês é que não, rapaziada A reportagem, ela não é falsa, ela existe, porém não da forma como ela foi apresentada pra gente, tá ligado? A gente tem aqui uma divergência que eu deixei aqui pra vocês Que aqui em cima, onde tá escrito rap gringo, tá ligado? Aqui não tá escrito rap gringo, tá escrito música Então a gente vai acertar aqui, ó Então a gente vai fazer algumas coisas aqui agora pra vocês verem que a reportagem nada mais é do que uma reportagem falsa, tá ligado? Basicamente aqui a gente tem algumas coisas que foi mudada aqui pra que a gente fosse enganado Por exemplo, isso aqui, rapaziada, ó Aqui em cima tá escrito música, tá ligado? Eu acabei de mudar aqui, quem prestou atenção no começo viu que tava escrito isso aqui, ó Basicamente tava assim, ó Rap gringo, tá vendo? Mas o pessoal tinha colocado música na reportagem que foi mostrado e postado print pra gente na internet E aqui, rapaziada, em relação ao nome aqui, ó A gente tem o que? Vamos aqui mostrar pra vocês que a gente tem a reportagem original Ela diz isso aqui, ó Rap gringo, como tava lá em cima Mãe de XXX sentação quer de volta o carro no qual o filho foi assassinado, tá ligado? Então a reportagem, ela não é a que foi mostrada pra gente O que a gente pode fazer é isso aqui, ó Inspecionar Pronto A gente vai inspecionar aqui, ó Esse aqui é o título, tá rapaziada? A gente vai pôr igual tava lá no negócio Mãe do rapper XXX sentação Diz que filho está vivo e ele quer voltar a produzir Vai vendo Ele apenas Queria fugir De toda negatividade Rapper Pode ser condenado Por farsa Pronto Temos aqui Uma reportagem Pra vocês E agora pra ajeitar direitinho o final Inspecionar Vamos dar esse rap gringo aqui, né Tá estranho demais, assim Pra quem não conhece muito de programação Um trem assim, né Vamos colocar a música O pessoal veio e colocou música aqui, ó Tá vendo? Do jeitinho que vocês queriam Ver a reportagem, né A gente queria ler uma reportagem dessa maneira, né Enfim Vou explicar tudo pra vocês Aí agora Depois de mostrar pra vocês Como tudo isso foi forjado Como vocês puderam ver aí, rapaziada Pra editar o título da reportagem E o gênero dela É uma coisa muito simples e fácil, tá ligado? Isso podia acontecer De várias formas Mas é claro que é algo que a gente não iria pensar Inclusive eu não trouxe essa explicação pra vocês Porque eu não tinha conhecimento dela, tá ligado? Eu recebi essa explicação por intermédio Do meu Instagram e tudo mais Uma pessoa me Vamos dizer que mandou mensagens Incessantemente, tá ligado? Como eu estava dizendo pra vocês A câmera deu um bisilzão aí agora E desligou do nada Não entendi, foi nada Mas o que aconteceu Foi o seguinte, rapaziada Basicamente as pessoas alteraram Todo o código-fonte ali Da página ali Da onde foi publicada a notícia Que não era essa, tá ligado? E daí Tiveram uma brilhante ideia De ir nas redes sociais E começarem a compartilhar isso E como vocês sabem Uma notícia que todo mundo espera Rapidamente Ela se torna Algo, vamos dizer que Muito viral na internet E esse tipo de coisa Eu procurei mostrar pra vocês aqui Como o pessoal alterou Essa questão do código-fonte Que não era nada difícil, né rapaziada? Não tem nada extremamente Complicado pra fazer aqui E tudo mais Então o pessoal foi lá E alterou o código-fonte do bagulho aqui E colocou o título que eles queriam colocar E também o gênero E esse tipo de coisa E basicamente trollaram a internet inteira Tá ligado? Trollaram a internet inteira E esse tipo de coisa E mano Pegou todo mundo de surpresa Tá ligado? Mandou pra todo mundo aí E particularmente Isso aconteceu só No público do Brasil Tá ligado? Aconteceu somente aqui no Brasil E como eu falei no vídeo principal Pra vocês Que é o que eu trouxe ontem Isso não existiu lá fora Tá ligado? Porque particularmente O pessoal lá fora Não tem essa índole Não é mesmo? Mas mano Depois de descobrir isso Particularmente fiquei muito chateado Com tudo que vinha acontecendo Porque Veio do Brasil Tá ligado? Essa parada né mano Veio do Brasil e tudo mais E Achei muita sacanagem Com quem realmente Gosta do artista E é fã do conteúdo Que ele tem a produzir E esse tipo de coisa E eu como um cara Que basicamente Traz todo o conteúdo da internet Relacionado ao hip hop Todo dia pra vocês Eu queria compartilhar Algumas opiniões Sobre isso aqui pra vocês Tá ligado? Eu sei que aqui mano Nesse canal Tem vários vídeos Tá ligado? Eu trago muita teoria E esse tipo de coisa Mas sempre quando o vídeo Tá começando Eu já deixo bem explícito Aqui o que eu tenho A apresentar pra vocês Tá ligado? Eu sempre deixo bem claro Rapaziada Quando é uma teoria É uma teoria Mesmo que o título Seja um pouco chamativo Eu não nego pra vocês Que o título é chamativo Sim Porque querendo ou não Eu quero que vocês conheçam A teoria Esse tipo de coisa Se você não gosta De um título chamativo Não tem porque Você tá na internet Tá ligado? Porque toda hora Seja em um portal De notícia Ou em qualquer outro lugar De comunicação ali De notícias E esse tipo de coisa Vai ter um título Pra chamar atenção Porque você quer Que as pessoas Cliquem no seu vídeo E esse tipo de coisa Então mano Se você não gostou Clicou no vídeo E achou que o título Tava um pouco Vamos dizer que mais Assanhado Não sei se essa palavra Só não assiste o vídeo Ou não volta Aqui no canal E esse tipo de coisa Você produz conteúdo Pra internet Você quer que as pessoas Cliquem no seu vídeo E tenham conhecimento Do que você tem A passar pra elas Mas vale ressaltar Que eu sempre deixo Pra vocês Bem claro A teoria Dentro do começo Do vídeo E também no começo Eu sempre falo Rapaziada Eu não tô aqui Pra afirmar nada E tudo mais Tô sempre trazendo a teoria E esse tipo de coisa Porém rapaziada Isso aqui que o pessoal fez Eu não consegui enxergar A pessoa ali De início Que deu início A isso tudo E mano Uma coisa eu tenho Pra falar pra vocês Vocês fizeram Uma cagada muito grande Tá ligado Fizeram uma cagada Muito grande mesmo Porque basicamente Rapaziada Isso aqui é um portal De notícia muito grande Tá ligado Mas quem fez Essa brincadeirinha Tá ligado Basicamente Entrou numa lascada Muito grande Se for descoberto Tá ligado Porque vocês pegaram Um portal de notícia Basicamente que gigantesco Alteraram o seu código fonte E vamos dizer Que veicularam Uma notícia falsa Na internet Por intermédio De outras redes sociais Tá ligado Então o que eu quero Deixar bem claro Rapaziada Pensem bem antes Das atitudes Que vocês tem Perante a internet Tá ligado Aqui não é brincadeira E tudo mais Por isso que eu sempre Falo pra vocês Tá ligado Uma vez nesse canal Eu errei aqui Com o título E mano Eu sou julgado até hoje Por causa desse negócio Tá ligado Muita gente cai na minha alma Até hoje Até mesmo quando Não é o assunto As pessoas vêm Falar isso comigo Então eu assumi Na época que errei Esse tipo de coisa E enfim mano Agora vocês aí Provavelmente nunca Vão ser achados Porque a gente Nunca vai conseguir Ver de onde que veio A origem Dessa imagem aí Tá ligado Onde o pessoal Conseguiu alterar O código fonte Mas pensem bem Antes disso Tá ligado De afirmar alguma coisa Na internet Principalmente De onde vocês Estão tirando Esse tipo de coisa Isso é um bagulho Bem pesado E mano Que se for descoberto Dá um problema Demais pra vocês Tá ligado Então esse é o recado Que eu queria deixar Pra vocês aí Se você aí Que alterou o código fonte Da página aí Do portal de notícias Gigantesco Que tá aqui pra gente No qual eu mostrei Aqui dentro desse vídeo Como foi alterado Se você tá vendo Nesse vídeo cara Pensa bem No que você fez Você não agrediu Somente As pessoas Que gostam Do artista Que curtem O seu conteúdo E as suas músicas Mas também Eu como um portal De notícias Tendo que explicar As coisas aqui também E não só isso Tá rapaziada Você agrediu Foi muita gente E você provavelmente Se for descoberto Você tá numa enrascada Muito braba E eu dou minha palavra Se eu descobrir Eu vou mostrar O seu nome aqui E vou fazer Todo mundo te conhecer Só porque você trollou Todo mundo Tá ligado Enfim Espero que vocês entendam E tá a explicação De tudo que aconteceu Pra gente No dia de hoje Tá ligado Mas rapaziada Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acham Da atitude Dessa pessoa Que simplesmente alterou O código fonte Da página De um grande portal De um grande portal De notícias Pra ludibriar Todo mundo Que tivesse um contato Com a internet E consequentemente Gostasse do artista XXXTentacion Tá ligado Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acham disso E mano Comenta aqui na real mesmo E se você Conhecer a pessoa Que fez esse tipo de coisa E publicou Pela primeira vez Comenta aqui embaixo Que eu quero saber de vocês O que vocês tem A dizer Tá ligado Já comenta aqui Mas eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E mano Da explicação E se você gostou Você já tá ligado As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar Me seguir E saber tudo Que eu tô fazendo E trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser Ficar ligado em tudo O que acontece No mundo do rap Do trap E do hip hop Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo diário E você fica ligado Em tudo Então Até o próximo vídeo E tamo junto